Calma, calma pessoal, ainda o vídeo começar, só queria passar aqui pra vocês 3 avisos rápidos. Primeiramente que você entre no grupo do Roblox do canal, fora o fato de você comprar as skins e tá ajudando o canal, só de você ser membro você já participa de futuros sorteios, mas isso fica entre nós, tá? Segundamente que você entre no Discord do canal, fora o fato de a gente ter jogos e RPGs criados pelos próprios moderadores incríveis lá do Discord, você também fica por dentro de todas as novidades dos jogos que eu trago aqui pro canal, Bloxfruit, Demonfall e assim por diante, ok? E terceiro, mas nem por isso menos importante, lembra de seguir lá no site rostinho, a gente tá fazendo live lá direto, e só lembrando que todos os cortes dessa live saem lá no canal secundário, react e assim por diante, então lembra de seguir os dois lá. Agora, bora pro vídeo que eu já enrolei demais, bora lá. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Jandra aqui, e hoje a gente vai tá vendo, pessoal, como ficou a nova Black Lag e a nova Fruta da Luz, aqui no update de Natal, aqui do Bloxfruit, ficou curioso? Então bora, que o vídeo hoje tá muito bom, bora lá. Bom pessoal, bora lá então, como vocês sabem, com a chegada do update de Natal, algumas habilidades e frutas receberam revamps e reworks, tá? No canal já está disponível o rework já da Portal, pra quem não viu, veja lá, que ficou muito da hora. E obviamente o revamp aqui da Spirit, tá? Então pra quem não viu, ambos os vídeos vejam, que por sinal, muito obrigado pelo feedback, tá rapaziada? O feedback não só no, mas em todos os vídeos ficou incrível, eu me impressionei muito com o feedback de todos os vídeos, então muito obrigado, tá rapaziada? E bom, hoje vai ser um 2 em 1 como falei anteriormente, então a gente vai mostrar tanto a Black Lag e tanto a Light, se não me engano, as mudanças foram na WK de ambas. Se eu estiver errado, por sinal, até me corrijam, tá rapaziada? Porque eu realmente não sou tão fã realmente da Black Lag, da Black Lag eu até vejo uma diferença, eu já testei a Black Lag pra ver quais eram elas, tá? E da Light, principalmente, eu não uso muita Light, tá? Então vocês confirmam aí pra mim se eu esquecer alguma coisa, tá? Por favor, isso vai ajudar pra caramba. Mas obviamente, pessoal, ainda de começar já lembra? Se curtiu o vídeo, o que é que você faz? Dá like no vídeo, cara, porque isso ajudou pra caramba o canal, isso ajuda muito mesmo. Muito obrigado, tá? Compartilha pra geral. Comenta o que achou aí também, obviamente, da fruta e do estilo de luta, os novos, no caso aqui, que a gente vai estar mostrando nesse vídeo. E lembra também, pessoal, pra você que é novo, seja muito bem-vindo, considera de inscrever e ativar o sininho. Tamo junto e agora sim, pessoal, bora começar aqui com o showcase. Eu vou começar aqui pela Black Lag, pelo simples fato de que a Light, cara, eu não tenho ela, a WK, na minha conta. Eu vou estar mostrando na conta de um amigo meu, tá? Então bora primeiramente aqui mostrar os golpes aqui que chegaram para a Black Lag. Começando primeiramente, pessoal, obviamente, né, com o máximo overhits e tal. Acho que é assim que se fala, perdão se eu fiz a pronúncia errada, que é o de 4x3, que basicamente dá esse efeito aqui. Da hora, gostei, sinceramente, eu nem vi, na verdade. Eu acho que isso aqui não trouxe tanta mudança, pra ser bem sincero, cara. Vou ser bem sincero que você não viu muita mudança, não. Mas bora lá, chute a jato, é esse aí no caso, né? Ok, tudo certo aí, pra quem não tinha visto a diferença essa daí. O X, que é o Bala de Vento, que é esse aqui. Da hora, da hora. E o Broca Carmezim, tá, pessoal? Pra vocês verem aí, bem da hora, né? O Broca Carmezim ficou bem bonito, né, rapaziada? Se eu não me engano, foi todos que receberam certas mudanças no visual, tá? Eu acho que o dano lá, tipo, foi mexido apenas visualmente. Porém, confirme aí quais foram esses aí, porque se eu não me engano, foi todos, tá? Mas se eu estiver errado, podem comentar, ok? Mas agora que a gente mostrou aqui a Black Lag, bora tá indo pra conta desse meu amigo, pra gente continuar a mostrar a Light, que é bem menos do que atualizou nela, mas também ficou muito bonito. Então bora lá. Bom, pessoal, bora lá então, tá? A gente já tá aqui na conta do Doff, tá, pessoal? Muito obrigado, tá? Doff tem prestado a conta aí. E bora lá, partiu, né? No caso, eu vou mostrar aqui pra vocês como é que ficou a Light, tá? Pelo que eu vi, ele falou que ele tem toda a WK dela aqui, então dá pra gente ver toda essa WK dela aqui. E já começando, a gente tem aqui uma nova lança, né? Que seria meio que a nova espada dela. Que pelo que eu vi, vou até confirmar isso logo, cara, que eu fiquei muito curioso, que é o seguinte. O hit dela tá bugado, exatamente. Aparentemente, o hit da Light tá dando, acho que, um hit a mais ou algo do tipo, cara. Falaram muito que ela tava meio bugada, que tava meio diferente. Eu não sei dizer porque, como eu falei anteriormente, rapaziada, eu não sou tão fã da Light, não usei ela muito enquanto eu jogava o game. Eu realmente só usava ela pra voo e esse tipo de coisa. Só pra pegar, realmente, e usar o voo na maioria das vezes pra upar outras coisas, sabe? Então eu realmente não joguei muito com a Light. Mas basicamente, essa seria a primeira mudança. Até com o Haki, como é que fica, ó. Bem da hora, bem bonito, né, rapaziada? Mas bora lá, a gente tem aqui a flecha divina, tá? Que é esse tag bem aqui, eu vou mostrar todos que tem aqui pra vocês. Que mesmo que todos não tenham mudado, vai ter gente que vai ficar curioso, tá? E bora lá, o X que é esse aqui, que é o laser, que no caso esse sim mudou, tá? Se eu não me engano, ele não era realmente desse jeito. E tem o F, que pelo que eu vi o voo, ele acabou mudando, cara. Eu não lembro dele ser assim, tá? Eu posso estar enganado porque faz tempo que eu não uso Light, tá, rapaziada? Tava na minha conta porque eu acabei comendo ela pra ver se eu tinha AWK. Que ia fazer tanto tempo que eu não lembrava, tá? Se eu tinha AWK ou não, tá? Mas pra quem não viu direito aí o X, é esse aqui, ó, rapaziada. Basicamente é um laser que dá um dano que continua aí enquanto acerta o inimigo. É bem legal, eu gostei dele sendo bem sério com vocês. Aí tem aqui o destruído na velocidade da luz, que eu acho que não mudou, mas bora mostrar aqui. Bem da hora, né, rapaziada? E o V, que é o... Mano, eu não vou falar isso não, perdão. O Off-God, eu vou chamar assim, não sei como é que fala aquilo ali. Perdão, tá, rapaziada? Basicamente é esse golpe bem aqui, ó. Tá aqui aí pra vocês verem. Bem da hora, eu acho que tá a mesma coisa também. Pelo que eu vi, o que mudou realmente foi bem pouco aqui na Light, tá, rapaziada? Foi mais realmente o X, se eu não me engano. O V, e essa nova espada dela aqui, que tá meio diferente, né, cara? E parece que tá muito quebrado. Eu tô sentindo que tá dando mais X isso aqui, tá? Mas basicamente essas foram as mudanças aqui, tanto na Light, tanto na Black Lag, tá, pessoal? Tentando enrolar muito nesse vídeo pra deixar ele meio curto aqui pra vocês. Até pra postar ele um pouco mais cedo hoje no canal. Porque eu dei uma atrasada aqui nesse terceiro vídeo. Deve estar saindo quase às 10 ou às 10 horas da noite, tá? Então eu peço perdão. Novamente, muito obrigado pro Doff, tá? Por ter emprestado a conta. Fique cheio aí no canal, pessoal, que possivelmente amanhã a gente vai estar trazendo aqui a Blizzard pra vocês. Que eu acho que é a única, a última fruta, no caso, que falta trazer desse update que mudou ou lançou. Que falta realmente a Blizzard. Então a gente vai estar trazendo o showcase completo ali aqui pra vocês. Pra quem não viu vídeos anteriores, vejo, tá? Ficaram muito bons. Mas, pessoal, muito obrigado por ter visto o vídeo de hoje em Blocks Fruit. Tamo junto e até o próximo vídeo no canal aqui do game. Tamo junto e até a próxima. Fui! Well, I was shopping for a new car. Which one's me? A cool convertible or an SUV? Too bad I didn't know my credit was whack. Cause now I'm driving off the lot in a huge subcompact. F-R-E-E. That spells free. Creditreport.com, baby. Saw their ads on my TV. Thought about going but was too lazy. Now instead of looking flying right.